E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade dos nossos vídeos de Chrono Trigger. A gente vai voltar aqui para a Vila Medina agora para poder encontrar o Melchior. Porque agora que a gente tem a paz da Masamuni e a Pedra dos Sonhos, a gente vai tentar restaurar essa espada. Vamos lá então. Música São Paulo. Tchau, tchau. E aí, vocês acham que vão cobrar o preço normal pra um ano? Não preciso, tenho dinheiro. Meu Deus, vocês realmente encontraram uma pedra dos sonhos? Sim, essa servirá perfeitamente. Com isso, eu posso fazer uma lâmina novinha em folha. Mas primeiro a Mazamune. E agora a pedra dos sonhos. Como diabos vocês conseguiram? Não, creio que isso não importa. Sinta-se em casa, isso demorará um pouco. Vou te dar uma mãozinha. Como vamos consertá-la? Não me interrompa enquanto estou lendo. Apenas deixe isso comigo. É claro que a pedra dos sonhos precisa ser refinada, se vamos reparar na Mazamune. Mas isso não é tudo. A lâmina em si também precisa ser ativada. Você trabalha na pedra dos sonhos, eu cujo da espada. Certo, não tema. A grande nunca sabe se virar em uma oficina. Certo, está feito. Pode me trazer a pedra dos sonhos? Acabei aqui também. Muito bem, vamos pressar. Desculpe fazer os esperáveis. Contemplem a Mazamune e toda a sua glória. Uau, essa é a mesma espada que demos a você? Você estava esperando moleza, não devia ter vindo nem procurar. Certo, crona. Vamos levar a Mazamune para o frog. Uma espada pode ser usada como ferramenta. Para acabar com vidas ou para salvá-las. Tudo depende de quem a usa. Lembre-se de usá-la pelo menos. Sim. O que você tem para vender? Sabe a camisinha? Não tem nada de interessante. Não tem nada de interessante. Desfladero de Trussi. Desfladero de Trussi. Desfladero de Trussi. Sim certo. Desfladero de Trussi. Desfladero de Trussi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah não, é Cyrus, corram Lágrimas, obrigado Cyrus Glenn, há ocasiões em que um homem deve ficar de pé e encarar as coisas que o atrapalham Mas machucar, machuca se está atingido, não posso machucar alguém, nem mesmo eles Tu és muito mole, Glenn Glenn, eu decidi me juntar com a balaria Eu achei o máximo Tu serás um excelente cavaleiro, tenho certeza disso Não virás comigo Eu, eu não posso Mas porque tu és um espadashi melhor que eu, sempre foste Glenn, não tenho a força necessária para ser um cavaleiro Se eu vier uma batalha real, o mesmo tomaria conta de mim Não Eu, 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 eu A medalha, a medalha do herói, amassa a mão com gentileza. Meu nome é Glenn, por muito tempo eu carreguei as esperanças e os sonhos de Cyrus, e agora eu porto a Mazamugi também. Doravante, eu os proclamo como meus, eu matarei o senhor dos demônios magos e restaurarei a nossa outra. Música 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 E aí eles repulsaram suas tetas contra magias Aqui é o forte do Magus Deixa eu só fazer o seguinte aqui Então é isso, no próximo vídeo a gente faz aqui a fortaleza dos seus demônios Valeu por terem assistido e até a próxima